E aí galera, Transamérica, tudo bem? Jogando aqui em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o Paraná jogou muito mal. Primeiro tempo foi muito ruim, embora controlado, uma equipe bem defensiva que não deu muitas chances para o São Bento. Saiu na frente de uma falha da defesa do São Bento, mas depois do segundo tempo foi pior ainda, acabou cedendo a virada, cedendo o domínio do jogo para o time da casa que conseguiu a virada, já com gols 47 minutos no segundo tempo. Fernando Neto fez 1x0 para o Paraná, o empate do São Bento saiu aos 29 do segundo tempo com Fabrício Oia, e aos 47 do segundo tempo, Lei do Ex, Minho, ex-jogador do Tricolor, fez o gol que decretou a derrota paranista por 2x1 aqui em Sorocaba. Quinto jogo seguido sem vitória do Paraná, e o detalhe, quatro derrotas e um empate apenas. Time que nas cinco vitórias seguidas chegou à vice-liderança da competição, nesse momento cai para metade da tabela e não vem tendo um desempenho, um rendimento agradável. Muita cobrança para cima do técnico Matheus Costa, também dos jogadores, os torcedores do Paraná que estavam aqui em Sorocaba protestaram muito na saída, passaram perto do vestiário do Paraná, no acesso de saída deles do estádio, e agora o clima é de pressão. Terça-feira, Atlético Goianiense na Vila Capanema, no próximo sábado, Criciúma também na Vila, a esperança paranista de conseguir dois bons resultados e mudar essa situação. Portanto, o Tricolor volta para casa com mais um resultado ruim. Valeu!